Quais são os documentos necessários para eu entrar com uma ação trabalhista? Eu gostaria de responder, fiz esse vídeo porque é uma pergunta que as pessoas têm me enviado. E aí eu procurei de alguma maneira, de uma maneira bem sucinta, antes de você procurar advogado ou sindicato que seja, procure juntar essas documentações porque vai te ajudar muito, vai acelerar e vai ajudar a pessoa que te atender a instruir o seu processo, a entender melhor e a entrar mais rápido com a sua causa. Então são eles, são 10, são 10 documentos aqui, 10 pontos que eu anotei e vou falar bem rapidinho para não tomar muito seu tempo. Primeiro é o seguinte, identidade, CPF, comprovante de residência e sua carteira de trabalho. E o seu cartão de PIS também é importante. Identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e seu cartãozinho de PIS. Normalmente na carteira de trabalho, lá no final, tem o número do seu PIS, então já é o suficiente. Número 2, o seu termo de rescisão. Você acabou de ser mandado embora, foi dispensado ou pediu as contas, então a sua rescisão do contrato de trabalho é super importante e você também tem em mãos. Três, os recibos de pagamentos, os seus contra-cheques. Por quê? Porque a partir dali serão feitos alguns cálculos, aquilo ali vai ser fundamental para liquidar a sua ação, para saber quanto efetivamente você está buscando de direitos naquela ação. Cinco, fotos, imagens. Por exemplo, você está buscando danos morais ou danos materiais para algum incidente que aconteceu. Então, fotos fundamentais. Seis e-mails. Então, os e-mails hoje são muito importantes. Eu até coloquei aqui no sete, porque já os seis, sete e oito são fundamentais. E o nove também. Porque na verdade a gente está falando de e-mails. Todos os e-mails que você acha, acredita que pode provar alguma relação jurídica de trabalho ou alguma coisa que você queira provar na sua ação trabalhista. Mensagens de texto, WhatsApp, por exemplo, fundamental. Hoje, a justiça tem considerado, tem dado causas de horas extras só por questões de troca de mensagem de WhatsApp. E oito, gravações de áudio. Uma coisa que muitas poucas pessoas sabem. Mas você pode gravar suas conversas com o seu patrão, com qualquer um. O que não pode é interceptação. Um terceiro, gravar sua conversa. Mas você gravar a conversa com a pessoa que está conversando com você, isso não é ilegal. E de alguma maneira pode ajudar a provar os seus direitos futuramente. E nove e dez. O nove, nome das testemunhas. Nome todo, CPF e endereço. Fundamental, pessoal. Pelo menos três testemunhas. Principalmente quando se trata de matéria de prova, né? Que você tem que provar que alguém te xingou. Ou alguém te assediou. Leva já escrito o nome das testemunhas. Conversa com as testemunhas que você vai precisar delas para a sua causa quando possível. E dez. Para mim, é o mais importante. Você, antes de procurar advogado, faça isso. Faça um breve relato. Um breve histórico. De trabalho ali, né? Quando você entrou. O que aconteceu nesse período. Se você foi promovido ou não foi. Se você teve aumento ou não teve. Se houve desgaste na relação de emprego ou não houve. Por que você saiu. Coisas desse tipo que, de alguma maneira, fatos. A dinâmica fática que prove e lhe dê. Ajude a buscar os seus direitos. Então, espero ter te ajudado. Se não guardou, assista o vídeo de novo. Pausa, anota. Para que você não esqueça de nada disso. E possa fazer sua ação ser mais exitosa. Tá bom? Um grande abraço. Espero ter, de alguma maneira, contribuído com você. Se inscreva no nosso canal. Curta nossos vídeos. Pergunte aí embaixo para a gente ir conversando. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho